Os números romanos foram, durante muito tempo, a principal forma de representação numérica na Europa. Os números eram representados a partir de letras do próprio alfabeto romano. Em sistema numérico, associava uma letra à quantidade fixa de acordo com a tabela. Tem uma tabelinha aí, né? Os números romanos devem ser escritos... Né? Calma aí, que eu passei. Os números romanos devem ser escritos de acordo com algumas regras. Quais são elas? Na numeração romana, as letras são escritas uma ao lado da outra. Então, olha só. Eu vou começar por esse carinha aqui. Desculpa, é a força do hábito. Então, preste atenção que eu não posso colocar o palitinho em cima. Então, esse cara aqui é o 1. Esse cara aqui é o 2. Esse cara aqui é o 3. Esse cara aqui é o 4. Então, preste atenção que eu fiz um palitinho, dois palitinhos, três palitinhos. Tá bom? Daí, quando eu escrevi o número 4, eu botei um palitinho e o V. O V é o 5. Tá bom? O V é o 5. Como eu quero escrever o 4, é como se eu estivesse subtraindo uma unidade do 5. Tá bom? Entenda assim. Então, ó. Aí, aqui eu tenho o 5. Aqui eu tenho o 6. O 5 mais 1. Aí, eu tenho o 7. O 5 mais 2. Aí, eu tenho o 8. O 5 mais 3 unidades. Quando eu quero fazer o 9, eu procuro o 10 e tiro uma unidade. Então, ó. Eu sempre escrevo até o terceiro. Tá vendo? Até o terceiro. Aí, no 9, ó. Tá vendo? Eu busquei o 10 e tirei uma unidade do 10. Então, o 10 tá aqui. O 10 tá aqui. Aí, o 11. Aí, o 12. Aí, o 13. Aí, o 14. O 14 eu não tenho que tirar 1 do 5? Tirei 1 do 5. Aí, o 16. Eu pego o 5 e dou mais 1. O 17. O 18. Tá vendo? Até os três palitinhos. O 19, ó. O 19. Aí, o 20. Eu já vou pro 2X. Aí, como seria o 30? Beleza? Aí, como seria o 39, por exemplo? 30. Olha lá. O 1 tirando do 10. Beleza? E aí, a gente vai. Aí, tem alguns exemplos aí pra você acompanhar, tá? É, preste atenção que ele tá me dando. Vou começar nos que eu não botei ali, ó. O 55. Só que eu vou começar do 40 primeiro, tá? Como é que seria o 40? O 40 é a mesma coisa que eu tirar 10 unidades do 50. Isso quer dizer que o 50 é o meu L. Beleza, professor. Se eu quiser escrever 55, por exemplo. Que é o exemplo que tá aí. 55. Opa. É o 50 mais o 5. Se eu quiser escrever 59. É o 50. O 1 que tira do 10. Beleza? Tranquilo. Se eu quiser escrever o 100. O 100 é o C, ó. O 100 é o C. Isso quer dizer que o 200 é o CC. E a gente vai seguindo essa regra aqui, tá bom? 101, 102. O exemplo que tá aí é 250. Então, 250. Esse cara aqui é o 50. Se eu quisesse 240, por exemplo, ó. 200 e 40. Tá, ó. 100 mais 100 dá 200. Agora eu preciso 40. Opa, o 40 eu vou pegar aqui, ó. Tranquilo? Vamos lá. Aí, ele vai lá pro 1000, por exemplo. O 1000 é o M, tá? M, C, C. O exemplo que tá aí é 1211. M, C, C e o 11. Tá? 120 e 80. Mas se eu quisesse o 900, por exemplo, ó. O 900. A gente já sabe que o 1000 é o M. Se eu quisesse o 900, beleza? Era o C antes do M. Porque o 100 não são 100 unidades, ó. Então, eu tiro. Beleza? E assim, a gente vai formando qualquer algarismo romano que a gente quiser ir, tá? Tá? Que coisa vai ser. É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!